Acho que já está gravando agora, mas gente, eu não sei nem o que falar nesse vídeo, porque você está chegando agora no universo do Cavaleiro do Zodíaco, bem, nesse vídeo sobre o Cavaleiro do Zodíaco tem uma guerra que a gente chama de Guerra de Etes, o termo Etes vem de Tiet, né? Então, o Cavaleiro do Zodíaco tem várias franquias, várias spin-offs, várias versões de mangá e anime e os fãs ficam competindo para ver qual versão de Cavaleiro do Zodíaco é o melhor, se é o original do mangá se é o anime da Toy Animation, se é o Lost Canvas, se é o Next Dimension, se é a saga Giz Isso é meio cansativo, porque eu não consigo conceber que alguém pode achar que o seu gosto é melhor que o do outro é como se eu gostasse de sorvete de chocolate e discutisse que chocolate é melhor que morango para você Isso só faria sentido se fosse uma discussão técnica, certo? Se você tem alguma autoridade sobre escrever roteiros, você sabe alguma coisa sobre escrever roteiros Se você sabe alguma coisa sobre desenho artístico, sobre mangá aí faria sentido você discutir alguma coisa dentro desse quesito, certo? Mas eu não estou dizendo que você não pode ter sua opinião leiga, o leigo também pode ter opinião Só que a maioria das discussões a gente vê que é como guerra de torcida, entende? Ela não faz muito sentido, é cada um querendo mostrar que a sua série favorita é melhor Só que seu personagem favorito é o mais forte Então, já que não tem como impedir de vocês parar de fazer isso Vocês podiam tornar as coisas mais interessantes, tipo Quando estiver no meio de uma discussão, citar scans do mangá Fazer uma análise lógica de uma determinada cena Eu acredito que esse é mais forte por causa disso E não porque esse é mais forte, porque ele é foda Isso eu acho ridículo, certo? Isso sim, eu acho que seria uma discussão saudável Se você brincasse de imaginação e lembrasse Que a série é para se divertir, certo? E alguns vão gostar mais de uma franquia, de CDZ E outros vão gostar mais de outro, certo? Então sempre que você for fazer um debate Os eternos debates, Saga vs Chaka Que ninguém aguenta mais Pelo menos cita a scan do mangá Usa argumentos lógicos E faz com que isso não pareça briga de torcida Aí as discussões sobre Cavaleiro do Zodíaco Ou qualquer outro anime ou mangá Ou qualquer outra coisa, na verdade Se você citar as fontes e usar argumentos lógicos Aquilo que era para ser chato Como briga de torcida Vai passar a ser algo legal E essa é a minha opinião sobre os Etis A Guerra dos Etis Dos Cavalos do Zodíaco